Sejam bem-vindos a mais um IAUCAST, é do Piauí para o mundo que o São Jones está em externa hoje, professor. É, o que o São Jones aí nos abandonou. É, está em externa hoje, mas estará aqui em breve, teremos muitas até o final. Bom, esse é mais um episódio do IAUCAST, pelo canal do IAUCAST, a gente está analisando pesquisas por todo o estado do Piauí e Maranhão também, reta final a poucos dias das eleições de 2024, essa parceria exclusiva IPPI Pesquisas, Estação IAUCAST, para levar até você a informação verdadeira e como estão os dados do município através da pesquisa. Vamos para mais um, professor? Vamos para mais um, a Nossa Senhora dos Remédios. Isso, cara. Já fizemos uma vez. Já uma vez, né? A gente vai inclusive falar dessa evolução dos números. Antes, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante. E aí você aproveita para maratonar os nossos cortes no nosso cross-mídia, vamos dizer assim, que é Facebook, YouTube, Instagram, muito forte, TikTok, Kauai, enfim. Está onde você colocar IAUCAST, a gente vai aparecer aí também no Spotify, tá? É Kauai que a gente fala, né? Eu falava era Kauai. Eu também, eu sempre falei Kauai. Kauai. Kauai, por favor, agora eu não sei. Shopping Kauai, não é assim? Acho que é assim. Kauai, Kauai, dá mesmo. É, eu sempre falei Kauai e é capaz de continuar assim. É, também. Vamos lá. Se apresente, professor Jefferson, por favor. Sou Jefferson Leite, sou professor de matemática e sou o CEO da IPPI. IPPI Pesquisas Amada. Odiada também. Às vezes, quando a resposta não é aquela que a gente quer ouvir, em geral, eu se odeio. É. Nosso clube de haters, que são maravilhosos. Mas... Faz parte. Dia 6 está aí, a gente vai tentar entender sobre isso, esses números. Aliás, te convido para acompanhar no domingo, dia 6, a partir das 4 horas da tarde, estaremos juntos. Eu, professor Jefferson Leite, Denis Constantino, Kilsson Jones, na externa, em parceria com o Conecta Piauí, com correspondentes em muitos lugares, por todo o estado do Piauí e Maranhão, trazendo a cobertura completa do jeito que você sabe que a gente gosta de fazer aqui no Eocast, com muita informação, com muitos gráficos, mas é um negócio bem diferente. Bom, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. Coloca na tela. Vamos lá. Pesquisa de opinião. Próximo slide. Pesquisa quantitativa Nossa Senhora dos Remédios. Especificações técnicas. Coloca na tela. Data da coleta entre 26 e 27 de setembro. Portanto, pouquíssimo tempo, né? Aí tem o de praxe. Eleitores. É uma coleta razoavelmente boa? É boa. Para a cidade é muito boa. 300 entrevistas, você tem, de fato, o panorama para prefeito bem definido. 3,89 pontos percentuais de imagem de erro para cima ou para baixo. Nível de confiança 95%. Vamos que vamos. Próximo. Tá aí. Zona urbana menor, mas populacionalmente maior? Populacionalmente um pouco maior, apesar de zona rural ser quase pau a pau, como a gente fala. Vamos dar uma olhadinha, então. Vamos lá. Vamos continuando. Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios e os números. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para vereador de Nossa Senhora dos Remédios espontânea? Olha aí, ó. Não sabe, não opina. 22,67. Uma margem ainda. Tem uma margem ainda para trabalho, né? Porque você imagina que o mais votado ali tem 11%, ainda tem 22% que não sabe. Pois é, eu estava pensando aqui que esses 22,67 podem eleger dois vereadores. Mais? Tem espaço para pedir voto. Tem muito. Até onde a legislação permite. Exatamente. Falou da problema. Então, olha. Zé Jacinto tem 11,67. Zé Jacinto tem 11,67. Ivan... Está bem, hein? É. Esses que estão aí com mais de 8... Ivan Luz, 9,33. Silvânia, 8,67. Zé Orlando, 8%. Peixinho, 7,33. E Paulo Lages, 5,67. No nosso top 5 aí. Lembrando que a pesquisa para vereador é sempre muito volátil. É, a pesquisa de fato para vereador tem outro panorama, né? Você tem que de fato aumentar um pouco as amostras para você poder ter um bom extrato de bairros e povoados. Que, às vezes, você faz sorteio. Então, é difícil você acertar vereador, de fato. Mas quem está acima de 5% aí está bem encaminhado. Está presente em todos os bairros. Está presente. Vamos lá, então. Agora para prefeito. Vamos lá. Na tela. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Nossa Senhora dos Remedios? Essa está difícil de acertar. Ô lapada vereador. Oi dessa aí. Gente do céu. Zé Fernando, do PSD. 77,67. Aí tem Ronaldo Lages, do PT. 13,67. Não sabe, não opino, 7,67. Nenhum branco ou nulo, 1%. Jesus amado. É. É uma vantagem que ela aumentou com relação, inclusive, à anterior que nós fizemos. A última foi de quanto? Acho que era de 68 a 18. Está bem entre 68 e 70? É, era por aí. E agora o homem já está quase em 80. Então, aí é uma situação invencível. Compraria o terno? Compra. Compra, compra. Pode comprar o terno, contratar a festa. Só o imponderável, né? O que não tem onde botar na equação aqui, muda. Isso daí está muito difícil. 77,67. 77 é demais. Eu acho que só tem nesse nível aí, piripiri. Ainda não chega em 77, não. Buriti dos Lopes. Buriti dos Lopes estava assim, não sei se ainda está, porque a gente não fez de novo. E o que chama a atenção é que é uma reeleição, né? Então, assim, sinal que ele fez um trabalho extraordinário. É, na anterior que nós fizemos, nós fizemos, inclusive, avaliação de governo. E ele, na avaliação, era quase unanimidade. Ninguém é, mas era quase. E isso se reflete agora na reta final. Você imagina, de cada 10 pessoas entrevistadas, quase 8... Quase 8, na espontânea... Na espontânea. Fala o nome dele. Nem na estimulada. Mas vamos lá, vamos ver estimulada agora. Coloca na tela aí. Olha, você votaria para a prefeitura... Em quem você votaria, no caso, para a prefeitura de São... Ah, perdão, de Nossa Senhora dos Remédios, disco 1. Zé Fernando, 77,67. Todo mundo que votou nele na espontânea, votou na estimulada. Consolidação absurda, né? É, Ronaldo, da mesma forma, acho muito parecido. Aumentou um ponto, eu acho. É, aumentou um pouquinho. Ronaldo Lages, do PT, 14,33. Não sabe, não opina, 7,67. Nenhum branco ou nulo, 0,33. É uma consolidação que eu quase não tinha visto. É, muito difícil aí de reversão. Não, isso aí pode comprar o terno, a banda contratar, comprar um boi. Comprar o boi. Praça, pra toa. Pode, pode, pode. Isso pra comemorar, porque é difícil. Mas vamos lá, próximo slide. Você está decidido ou poderia mudar de voto até o dia da eleição? Aí crava, né? É. 87% estão decididos em quem vão votar. Não sabe, não opina, 8,67 poderia mudar 4,33. 4,33, é difícil, é difícil. É, aí é prego, batido e ponta virada e não tem pra onde ir, não, viu? Aí é complicado mudar. Isso aí não dá trabalho pra analisar, não. Só o imponderável, né, professor? Só o imponderável, existe. Isso na equação deve ter. É, mas não vai acontecer, não. Vamos lá, próximo. Independente de seu voto, quem você acha que vai ganhar as eleições para prefeito de Nossa Senhora dos Remédios? Zé Fernando, 77,67. Tanto na espontânea, como na estimulada, como no sentimento, todo mundo tem a mesma coisa. 77,67. Interessante, né? Isso é inédito. Pra gente aqui é. Inédito, é. 77,67. O não sabe, não opina, 13,67. E o Ronaldo, 8,67. O Ronaldo não consegue... O Ronaldo tá fazendo campanha, tá? Não sei. Eu não sou do município, não conheço da política local, mas assim, é tão avassalador, né, o tamanho da aprovação do prefeito Zé Fernando, que é um negócio até pra ser estudado em termos de gestão, qual foram os principais pontos, né, onde ele aceitou tanto. Eu achei interessante, repetiu 77,67 nas três opções, espontânea, estimulada e sentimento. Vamos lá, próximo slide. Ó, se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você não votaria para a prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios? Aí a rejeição... A rejeição alta do Ronaldo, né, bem alta. Altíssima, né, porque a gente fala em rejeição aceitável até 20. É, imagine 56 contra um prefeito bem avaliado. Eleição difícil. Não rejeitam ninguém. 33,33 e Zé Fernando, 9,67. É. Eleição decidida. Aí é. Essa domingo a gente crava também aqui. Essa tá fácil de cravar. É, vamos... Tem algumas fáceis. Geralmente, Jefferson, nas últimas eleições, município 0,1... Aí é o quê? Acho que 0,6. O TSE entrega o resultado em quanto tempo? Ah, mas como é uma cidade pequena, eu acho que depois de 10 horas da noite já deve estar decidido. Já deve estar com o resultado, né? Ou até antes, né? Ou até antes. A Terezinha se espera antes, por exemplo. A Terezinha é ligeira, né? É. Terminou. Vamos lá, então. É isso. Mais uma pra conta. Essa aí parece-me que bem, bem decidida. E agora é aguardar a domingo, até 8, 9 horas da noite, né? É, 8, 9 horas a gente vai estar fazendo a análise aqui. Vamos entender quais os municípios foram assertivos ou não. Obrigado, professor Jefferson. Eu que agradeço. Vamos pra próxima. Próxima pesquisa? Isso é IELCast e pesquisa. Não para o telefone, é pesquisa o tempo inteiro. Do Piauí para o mundo.